Fala trailerandos e trailerandas, viajantes de camper, de motorhome, de combina, a pé, barraca de teto, barraca de chão, no chiro nas costas, o importante é viajar, viajar, não viajar, viajar. É isso aí, vamos falar hoje sobre essa camper off-road, super legal, montada em cima da plataforma da Hilux, cabine dupla, estendida, simples, tem vários modelos, é claro que vou mostrar um só, mas depois você pode dar uma olhada aí, se você se interessar aí pelos 800 mil reais que ela deve estar custando por volta disso aí. Mas antes eu gostaria de pedir o seguinte, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ajuda a gente a bater a meta dos 16 mil inscritos, deixa o seu joinha, o seu like, pro YouTube entender que esse canal e esse tipo de conteúdo é relevante, pra ele espalhar pra mais pessoas, pra gente conseguir chegar nessa meta aí dos 16 mil inscritos, que é onde nós estamos buscando, ok? É onde nós estamos buscando, é o que nós estamos buscando, ok? E aí eu quero só dizer, lembrar a vocês, que o nosso canal Trailerando por aí tem apoio e patrocínio do Clube Irmãos da Estrada, um clube super legal, você paga um ano na idade pequena, tem direito a uma porção de benefícios, pontos, seguros, seguro, com vantagem, desconto de loja, desconto de camping, expedição, encontro, assessoria, assessoria de viagem, auxílio 24 horas pros seus perrengues, enfim, dá uma olhadinha aí, eu vou passar um vídeo rapidinho pra você conhecer e eu já volto falando dessa Hilux maravilhosa. Tchau, tchau, tchau. Clube Irmãos da Estrada, a gente trabalha e você se diverte. É isso aí, dá um porinho lá, iestrada.com.br pra conhecer, e vamos falar dessa Hilux, essa, na verdade é Hilux não, essa Camper Off-Road, que pode ser colocada em cabine simples, estendida ou dupla, dependendo, vai de duas na cabine simples, ou até cinco passageiros, ao contrário, né? Vai com menos pessoas na cabine dupla, e com mais pessoas na cabine simples, mas vai de duas a cinco pessoas, é fabricada na Alemanha. Eu vou mostrar mais do que, enquanto eu falo aqui, pra gente não perder tempo, eu vou mostrar umas fotos aqui, olha que coisa maravilhosa dos Camper, se você procurar aí no YouTube, você vai ver, vai achar essa e várias outras matérias, inclusive um vídeo aí no YouTube, que eu vou depois deixar uns trechinhos aí pra você dar uma olhada, e fotos bem legais. Então vamos ver as fotos, enquanto a gente vai falando aí, um pouco sobre esse projeto bem legal, né? Ela se chama Busch Camper, e é claro que ele tem um, é instalado um kit de suspensão elevada, né? Você pode ver aí na foto, né? O tamanho da distância, né? Do solo, que a carroceria fica, ela tem uma altura livre em relação ao solo de 50 milímetros, aumenta, desculpe, né? 50 milímetros, o que já é alto, né? Na Hilux. Tem um reforço de chassi, pra que ele aguente o peso do conjunto todo, né? Enfim, para-choque dianteiro, com guincho, um monte de coisa, tem o snorkel aí, é uma das coisas interessantes, dá pra gente ver depois no vídeo, passar uns trechinhos, já falei, tem essa, esse todo, na verdade, é uma barraca, que ela fica aí, tanto atrás, quanto aí do lado, né? E aí dá pra fazer uma verdadeira casinha em volta dele, né? O interior pode ser alcançado pela cabine, você, atrás dessas caixas aí, tá vendo? Na próxima foto aparece, olha lá, você tem uma porta que você pode entrar e sair do conjunto, né? Se você necessariamente tem que dar a volta por fora, tem duas camas, uma fica mais em cima, no teto, né? Você puxa, tá vendo? Naquele, em cima dessa porta aí, você tem essa extensão de cama, e embaixo você tem uma outra, nesse modelo, né? E fica, e é bem, bem grande, as camas tem 1,95 por 1,30, a de baixo, né? E a de cima, chega a 2,30 metros. Bem legal, né? Vários nichos, né? Eu achei interessante esse aproveitamento pra não aumentar o peso, né? Esse tipo de armário aí, com zíper e tal. Tem um fogão por indução, que também é portátil, pode ser colocado, essa torneira aí, pode puxar pela janela, então você meio que monta uma pia, uma cozinha externa, né? Pela janela, lá fora, geladeira, é bem, bem completo mesmo, um projeto muito legal. Olha mais um armário aí, achei bastante interessante esse tipo de solução. É o que eu falei no vídeo anterior, quando a gente viu aquele, aquela tuk-tuk, motorhome, né? Se você não assistiu, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí. São soluções que, na verdade, você consegue colocar em qualquer projeto, né? Não precisa ser nessa camper, necessariamente. É claro que, dependendo do equipamento, você não acha. aqui no Brasil, talvez tenha que importar, talvez você consiga fazer, usar mais com zíper, colocados na lateral, por exemplo, de tecido, é fácil de fazer, mandar fazer, costureira, zíper, coisa e tal. O fogão por indução, a gente tem alguns modelos, esse que vai aparecer no vídeo daqui a pouco, não sei se tem exatamente, mas, são soluções que você pode estar adaptando, se você está construindo, se você quer aproveitar no seu projeto, ou até complementar algum tipo de veículo de recriação que você já tenha e esteja procurando, por exemplo, uma cozinha externa. É isso aí, eu vou deixar vocês com as imagens do vídeo e depois eu volto para me despedir. Assiste aí que está imperdível. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Muito bem, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, vai conhecer o nosso Clube Irmãos da Estrada e a gente se vê treinando por aí. Tchau! 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 Tchau!